E aí, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ivan Rocha. Possivelmente você se deparou com uma dessas mensagens aqui quando você tentou abrir seu Photoshop ou quando você tentou aplicar algum efeito, fazer alguma coisa aí no seu arquivo. Esse é um aviso de disco cheio, então possivelmente o Photoshop não está encontrando espaço aí no seu computador para armazenar as informações, os dados aí, enquanto ele está processando aí o efeito, né? Ou mesmo para iniciar o programa. Você pode ir lá no seu HD que você vai ver que possivelmente aqui o seu disco local C ou outro nome que tiver, ele vai estar vermelhinho aqui, né? Então indicando que o seu HD está bem cheio. Normalmente você vai ver que vai estar praticamente todo ocupado aqui, essa barrinha, né? Vai estar vermelha, indicando realmente que você não tem espaço. E daí tem duas formas de você resolver esse problema. A primeira delas é para quem só tem um HD na máquina e a segunda forma que eu vou mostrar é para quem tem mais de um HD. Se você tem apenas um HD e esse HD já está lotado, o que você precisa fazer é identificar aqui dentro do seu HD programas antigos que você não usa, arquivos que você não usa ou mesmo esvazer a sua lixeira e pode ser que já resolva, né? Você vai gerar um pouquinho de espaço aqui e aí na hora que você tentar inicializar novamente o Photoshop ou tentar novamente aplicar o efeito ou fazer o que você estava fazendo no seu arquivo é possível que funcione, é possível que ele tenha espaço, ele consiga armazenar as informações e aí você consegue ir para frente aí com o seu trabalho. A segunda forma é para quem tem um HD extra na máquina e não tem como tirar mais arquivos daqui, né? Eu já olhei, já vi tudo, não tenho o que tirar do meu computador, então realmente eu preciso de uma outra solução. Essa solução seria você ir aqui no seu Photoshop, você vai aqui em Edit, aí você vai aqui em Preferences e aí você vai vir aqui, ó, nessa opção Scratch Disks. Clicou aqui uma vez, você vai ver que ele vai mostrar para você que essas informações estão sendo armazenadas no Drive-C. No meu caso eu tenho mais um HD na máquina, eu posso marcar aqui e clicar em OK que ele passa a usar esse meu outro HD aqui que está mais vazio para armazenar essas informações também. Então esse problema não volta a ocorrer até que esse arquivo aqui esteja cheio também. Então você já tem como resolver esse problema se você tiver mais um HD. Se você depois resolver desocupar esse HD antigo e você quer voltar a deixar tudo armazenado no seu Drive-C, porque pode ser um SSD, pode ser mais rápido, é só você vir aqui, desmarcar e dar OK que ele passa a armazenar essas informações todas no seu Drive original, né? No seu ou outro nome aí que você tem. Essas foram as duas formas simples de você fazer isso. E se você curtiu esse vídeo, gostou, ele te ajudou, deixa seu like aí para dar uma força para o canal. Não se esquece de se inscrever também e compartilha esse vídeo se você acha que ele vai poder ajudar mais alguém. Muito obrigado por assistir e até os próximos vídeos aqui do canal. Até mais!